Ela é mãe, avó, empresária de moda e comanda há quase 40 anos com mãos de ferro a sua loja. Eu estou falando de Marta Paiva, minha homenageada neste fim de semana, já que domingo a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Marta, como é que é dar conta disso tudo sem perder a ternura, uma característica tão feminina? Eu acho que a ternura já é um direito conquistado pela mulher. E essa leitura que se faz de uma mulher que trabalha, que é responsável e que faz da sua vida o empreendedorismo, isso também requer muita doação, um pouco de paciência e rezando sempre para uma boa conquista. Agora, você acha que é mais difícil ser mulher hoje em dia? Eu acho sim. Eu acho que o mundo, ele teve uma evolução rápida. E a mulher hoje, ela era muito sacrificada. Porque independente dela ser uma profissional, que 80% hoje das famílias, a mulher tem um lugar muito importante. Por essa razão, ela tem dois ícones fantásticos na vida dela, que é ser mulher e ser profissional. E por último, ser mãe. E isso realmente é muito complicado. Numa recente entrevista, a escritora Marta Medeiros, ela falou que esse tripé, né, de maternidade, trabalho e casamento, esse tripé não é mais a fórmula da felicidade, não é mais sinônimo da felicidade. Embora muitas mulheres ainda estejam engajadas nisso, né, eu preciso casar, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso ser mãe. Como é que você vê essa fórmula tão enlatada, vamos dizer assim, de felicidade para a mulher hoje em dia? Olha, eu vou contar um casinho rápido. Quando eu era jovem e fiz opção, o que eu ia ser na vida? Naquela época o pai dizia, faça o magistério, porque se não casar, vira professora. Então, isso era assim, uma bandeira. Hoje não. O seu filho já sai de uma escola pré-direcionado para aquilo que ele aprendeu e para aquilo que ele deseja. Então, quanto a isso, eu acho que esse tripé no qual a Marta se dirige é muito relativo. Porque hoje a mulher, ela tem opção de casa, de lazer e de trabalho. Ela precisa estar preparada para a escolha dela, para o casamento dar certo, para a família ser equilibrada. Quais são as suas referências hoje de mulher? Bom, fora do nosso país, nós temos uma Margarete Thatcher, que é considerada a dama de ferro. Não, eu acho ela uma grande conquistadora, não tenho a menor dúvida. No Brasil, na nossa área, nós temos uma Constância Pascolato, que é uma mulher extremamente elegante, de berço nobre, e que só fez crescer o nome do nosso país e do nosso produto. Na linha de moda, nós temos dois exemplos separados e muito fortes. Nós temos a Glória Coelho, que ela tem uma identidade fantástica naquilo que faz. Ela tem um DNA fortíssimo. Ela tem estilo próprio, você reconhece, você vê a diferença. E hoje nós temos uma Patrícia Bonaldi, porque jovem, interessante, está superando todas as dificuldades e que ela consegue conquistar o que a adolescente deseja, que é uma sensualidade com glamour. Você acha, então, que temos muito o que comemorar neste fim de semana, neste domingo, dia 8 de março, é isso? Como eu acho? Eu acho que nós merecemos tudo. Nós merecemos família, nós merecemos alegria, nós merecemos tudo aquilo que nós conquistamos nessas décadas e nesses séculos todos. E antes de encerrar a entrevista, entreguei a Marta Paiva flores, uma singela homenagem representando todas as mulheres do Espírito Santo. No próximo bloco, mochila, a volta deste acessório que alia conforto e praticidade. Eu volto já.